Aloha ao Serra As novinhas representam Na frente do paredão Ela flexiona e senta Senta, senta 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 Ela flexiona e senta Alô carrapicho paredão Vivica paredão Paredinha PT É baile de quebrada As novinhas representam Na frente do paredão Ela flexiona e senta É baile de quebrada As novinhas representam Na frente do paredão Ela flexiona e senta Senta, senta 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 Senta, senta E não poderia deixar de cantar É essa, né? Vem! Vem! No início era assim Dez minutos a terminar Dez minutos a terminar Cada um vai pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Que terminou Quem foi largado Não espera Eu segui a minha vida Até ela começar a dela E do meio pro final Fui pra onde ela tava Cada beijo Cada beijo no roxo Com a outra boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava Os ciúmes não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra votar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra votar Não me manda embora Tô preso na sua vida Na sua liberdade provisória Eu implorei pra votar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra votar Não me manda embora Tô preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Fui pra onde ela tava Cada beijo Com a outra boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava Os ciúmes não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra votar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra votar Não me manda embora Tô preso na sua vida Na sua liberdade provisória Eu implorei pra votar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra votar Eu implorei pra votar Não me manda embora Tô preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Na sua liberdade Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vem! Alô, boneco, paredão, meu parceiro Nino, pinturas e artes Preste atenção novinha, vai fazer a quicadinha Quica, quica, quicadinha Ou vai no chão, manha Quica, quica, quicadinha Ou vai no chão, manha Preste atenção novinha, vai fazer a quicadinha Quica, quica, quicadinha Quica, quica, quicadinha Ou vai no chão, manha Quica, quica, quicadinha Quica, quica, quicadinha Quica, quica, quicadinha Quica, quica, quicadinha Ou vai no chão, manha Isso aqui é as sete gravações A gravadora oficial do baiano dos teclados, mãe Vem com nós Rapaz, esse ritmo tá me deixando louco Toda descontrolada Tá na onda da bala Toda descontrolada Tá na onda da bala Vê tudo rodando louca De catuaba Vê tudo rodando louca De catuaba Com um short bem curtinho Vem fazendo a posição Com um short bem curtinho Na frente do paredão Rala, bunda no chão Rala, bunda no chão Na frente do paredão Rala, bunda no chão Rala, bunda no chão Rala, bunda no chão Na frente do paredão Toda descontrolada, tá na onda da bala Toda descontrolada, tá na onda da bala Vê tudo rodando louca, de catuaba Vê tudo rodando louca, de catuaba Com um short bem curtinho, vem fazendo a posição E um short bem curtinho, na frente do paredão Rala, bunda no chão Rala, bunda no chão Rala, bunda no chão Na frente do paredão Rala, bunda no chão Rala, bunda no chão Na frente do paredão Rala, bunda no chão Rala, bunda no chão Rala, bunda no chão Na frente do paredão Albert Informática Alô meu parceiro Caio Figueiredo Redes União Agora eu quero ver as novinhas que representam Rala, bunda no chão Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Vai descendo, aquecendo, rebolando Bem gostoso Que o baiano vai Apagar seu fogo Vai descendo, aquecendo, rebolando Bem gostoso Que o baiano vai Apagar seu fogo Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quica uma vez Quica de novo Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Essa aqui é a baianinha dos teclados, hein Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Vai descendo, aquecendo, rebolando Bem gostoso Que o baiano vai Apagar seu fogo Vai descendo, aquecendo, rebolando Falando bem gostoso Que o baiano vai Apagar seu fogo Apagar seu fogo Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quica uma vez Quica uma vez Quica de novo Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica de novo Quica uma vez Quica de novo E o número pra contato é 79996323684 Vem! Vou mandar um abraço especial A meu parceiro Nilson MS Produções A novinha tá com fogo Eu vou apagar o fogo dela Eu tô tipo o extinto Apago o que bebê Ela reta e perguntou como apagar Diz que tá queimando a peça Eu calma, bebê Por favor, não desespera Eu calma, bebê Por favor, não desespera E pra apagar o seu fogo A minha resposta é É só tu senta gostosinho Senta com a xeré É só tu senta gostosinho Senta com a xeré É só tu senta gostosinho Senta com a xeré É só tu senta gostosinho Senta com a xeré E pra apagar o seu fogo A minha resposta é É só tu senta gostosinho Senta com a xereca, é só tu senta gostosinho Senta com a xereca, é só tu senta gostosinho Senta com a xereca, é só tu senta gostosinho Senta com a xereca Alô, Didinho, meu parceiro! Tamo junto! A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela Eu tô tipo extinto, apago o que vê pela reta E perguntou como apagar, diz que tá queimando a peça Eu calma, bebê, por favor não desespera Eu calma, bebê, por favor não desespera E pra apagar o seu fogo, a minha resposta é Senta com a xereca, é só tu senta gostosinho Senta com a xereca, é só tu senta gostosinho Senta com a xereca E pra apagar o seu fogo, a minha resposta é Senta com a xereca, é só tu senta gostosinho Senta com a xereca, é só tu senta gostosinho Senta com a xereca, é só tu senta gostosinho A minha galera de coqueiros, ou de Bahia, a galera de Cangurito Olha ela lá, seu Paco Rabanne exalando pelo ar As invejas ficam loucas querendo brigar E a risada dela vem pra incomodar Salto 15, atrás tem mais quatro, o seu bonde de elite Parou na mesa e perdi o melhor drink Piscou o olho e ela tapa o crime, crime Segura da tapa no bumbum da safada 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 Mandando abraço especial a meu filho Everte E vem com nós Olha ela lá, seu Paco Rabanne exalando pelo ar As invejas ficam loucas querendo brigar E a risada dela vem pra incomodar Salto 15, atrás tem mais quatro, o seu bonde de elite Parou na mesa e perdi o melhor drink Piscou o olho e ela tapa o crime, crime Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Levou dois anos pra fazer essa canção Essa batida vai mexer seu popozão Cheguei no baile segurando uma latinha Dançando a lampada com a tal da pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisa no meu coração novinho, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisa no meu coração, manhinha Essa mulher já tá pra me enlouquecer Essa batida vai fazer você se envolver Cheguei no baile segurando uma latinha Dançando a lampada com a tal da pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisa no meu coração novinho, pisa Pisadinha, 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 pisa Sete, nove Nove, 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 meia, trinta e dois Trinta e seis, oito, quatro Levou dois anos pra fazer essa canção Essa batida vai mexer seu popozão Cheguei num baile segurando uma latinha Dançando a lambada com a tal da pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisa no meu coração novinho, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisa no meu coração, manhinha Essa mulher já tá pra me enlouquecer Essa batida vai fazer você se envolver Cheguei num baile segurando uma latinha Dançando a lambada com a tal da pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisa no meu coração novinho, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisa no meu coração, manhinha Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisa no meu coração novinho, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisadinha, pisa Pisa no meu coração, manhinha Música